Cabela Espalha promove o mercado Vai cair uma chuva de comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz Caixas de frango, de peixe, de sabão, de ouro até galinha Pato, cabrito, até mota de quatro rodas, TVS, cupapata, até assi Quadradinho, e não vão estragar chapada, casa de ninguém Não vão estragar chapada, casa de ninguém Os do mundinho equivale, sair bem Vai cair bode, caixa de sapata, tarde de roupa Até quem dorme no chão, vai cair bode, colchão de mola E até las camas básicas com bode, manta Lenção, bloco, adobo, chapa Sacos de cimento, bode de tita, caixa de frango, de prego, de bolacha, de sumo Até telefone, até quem não tem namorada Também vai cair bode, mulatas gostosa Do seu bode, brasileira, angolana, americana Chinesa, japonesa, congolesa, cabo verdiana, albina, russa Até prédio com todas as mobílias Moços com grandes carros Porsche, Bugatti, Ferrari, Lamborghini Até que aleluia, Kawaseki Quem ocupa, ocupou E ninguém vai receber nada de ninguém Vai cair bode, coisa do seu Mas não vão estragar chapa da casa de ninguém Vai cair uma chuva de comida a todo o planeta Vai cair bode, comida, caixa de massa Sacos de fuba, sacos de arroz Caixa de frango, de peixe, de sabão De uma até galinha Pato, cabrito Até mota de quatro rodas Dvs, cupapada Até assi, quadradinho E não vão estragar chapa da casa de ninguém Não vão estragar chapa da casa de ninguém As caixas de galinha E todos os bancos também já não vai ter mais nenhum guarda Nas praças, na cantina E nos mini-mercados Shopping Ninguém vai ficar mais pra atender nenhum cliente E todos os funcionários vão fugir dos trabalhos Ninguém vai ficar mais ali já nas cantinas As motoqueiros vão abandonar todas as motas Os cobradores vão ocupar os porpoiaços deles Cada um é que sabe se vai no Calombilo ou no Choco Murto onde é só tirar, apanhar Tantas latas de leite, caixas de frango Todo o planeta vai cair bode, comida Os mendigos é que vão dormir em cima do dinheiro Das comidas Isso será só em um minuto Apanhar e ocupar todas as coisas Capela espalha Promove o pecado Eu só vou mesmo ir no pabruça Mas deve ser um cucho de desquanza E vai cair bode fruta Manga Laranja Banana Limão Melacia Pense abacaxixe Abacate Bóbora Nespera Uva Pera Aderrama Cove Alface Repolho Lombi Sacafolha Uva E eu sou o vosso mestre O mestre é silencioso Eu vou passar vos bater com o tempo Uva Projeto é no banco senhora do monte Corrida Hoje Vitória Amanhã Tchau 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 Tchau